E pessoal, vocês sabem disso, né? Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado da sua riqueza. E está cheio de malandro de ouro nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo. Ninguém tem o que nós temos. Não é só de riquezas minerais, biodiversidade, campos agricultáveis. Temos regiões turísticas também. Isso é uma fortuna.